Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, um salve a todos vocês que estamos assistindo e hoje nós vamos mostrar um pouquinho da Espanha para vocês e também vamos mostrar a nossa viagem para a Inglaterra nós fizemos duas viagens seguidas para a Inglaterra então nós vamos estar mostrando para vocês rapidamente o que aconteceu então vem com a gente Boa tarde, boa tarde, boa tarde estamos aqui na base da Prima Frio do Araia, na Espanha no vídeo anterior vocês viram a gente carregando na França e depois descarregando ali em Burgos, na Espanha, batatas e aquilo ficou uma sujeira tremenda e agora vocês vão conferir como foi para a gente lavar, limpar esse reboque confiram aí depois de descarregar o caminhão e fazer a nossa pausa estamos aqui na Prima Frio do Araia e o caminhão ficou assim, gente olha a sujeira disso ó pura, pura terra não dá para carregar nada aqui, né Ariel? não? nenhuma mercadoria porque está muito sujo produtos alimentícios e coisas desse tipo a gente não pode carregar assim, né? então temos que lavar e pôr em condições para esse efeito e o Ariel vai começar, ó já esticou a mangueira vai começar a lavar o caminhão pessoal, cansativo, hein Ariel? dá trabalho estou ajudando o Ariel olha, aqui já está só que olha aqui, gente olha aqui o barro meu Deus porque a água olha a quantidade de água que está saindo, pessoal pois é parece um xixizinho de tão pouquinho água, olha lá então tem que ir bem devagarzinho ajudando com a vassoura mas estou cansada você também está, né Ariel? meu Deus vamos ver quando que a gente vai terminar aqui vamos que vamos pessoal conseguimos terminar tivemos que lavar tanto a lateral as paredes como o chão e esse chão rugoso não ajuda nada tem que ficar esfregando mesmo agora tem que dar uma lavadela aqui na parte de trás na escada e também aqui, ó que ficou uma lama só meu Deus quanta terra, não, Ariel? olha, uns 200 quilos de terra é para queimar caloria está de noite, olha como dá para vocês verem e a gente trabalhando aqui não escorregues, Ariel não escorregues senão vai ser vídeo cacetada olha o chão olha a quantidade de terra não dá nem para ver o chão tem que passar a vassoura e agora o caminhão já está no cais encostadinho vamos carregar para subir para a segunda viagem caminhão vazio e limpo é hora de começar a carregar vamos fazer aqui um transbordo o colega trouxe a mercadoria e agora vamos passar aqui para o nosso caminhão e aqui está já finalizei aqui já coloquei as barras e agora a Pri vai puxar o caminhão para frente e vamos seguir viagem vamos que vamos e aí Pri, já está? já está, agora vamos embora pois, já coloquei as barras agora é seguir viagem puxar o caminhão para frente eu estava indo ter com você e a Lucy já fez tudo que maravilha pois é, vamos que vamos pessoal, como nós fizemos foram duas viagens seguidas para a Inglaterra nós vamos estar mostrando de novo para vocês como funciona vocês já viram várias vezes não é? o Eurotúnel ali o barco entradas, saídas e todas as coisas vocês já conhecem até vou colocar aqui em cima vocês já estão acompanhando aí como foi a nossa travessia nós vamos falar agora para vocês sobre os imigrantes ilegais isso é uma coisa muito séria pode causar muitos problemas para o motorista porque se for pego os imigrantes no caminhão em qualquer lugar do caminhão e o imigrante falar que pagou para o motorista o motorista vai preso e até explicar que focinho de porco não é tomada você já arrumou um problemão para a cabeça exatamente então o que você pode fazer para evitar esse tipo de coisa você não parar para fazer qualquer tipo de pausa próximo ao eurotúnel e também ao porto onde é pego o barco para a Inglaterra não pare pessoal não pare tente fazer a pausa antes para não os imigrantes não entrarem e quando parar por qualquer motivo procura parar em áreas de serviço bem iluminadas ou parque de lado exatamente nas bombas de combustível onde possa ter bastante iluminação para que você possa estar enxergando vendo a movimentação se há alguém se aproximando do caminhão e coisas assim porque se você para em parques escuros áreas de serviço escuras eles estão sempre à espera gente de uma oportunidade para se enfiar no caminhão nós sabemos de casos que vem as carrinhas os carros trazendo está ventando bastante o cabelo da preta carros trazendo os imigrantes acompanhando caminhões às vezes muito distante situações de virem tipo de bordel acompanhando até próximo onde a pessoa pare para fazer uma pausa e eles entram esperando a oportunidade exatamente tem que ter muita atenção quando você vai para a Inglaterra de se possível no caso se você anda dois é tirão parar mesmo só para trocas de cartão e seguir até o porto ou até a passagem do bar do trem do aerotúneo não ficar parando perdendo tempo enrolando para o meio do caminho que é perigoso já tomando todas essas precauções é complicado pode acontecer e o problema que às vezes não é culpa do motorista como a Pri falou e os imigrantes para eles se safarem eles vão culpar o motorista falar paguei para o motorista e o motorista está me trazendo entendeu e arrumar uma tremenda dor de cabeça então tenham cuidado tenham atenção se você vai sozinho entendeu você tem que parar fazer 45 minutos coisas desse tipo procura parar em parques vigilados porque existem alguns parques que uma hora é gratuita então você para no parque vigiado para fazer a pausa usar casa e banho exatamente não marcar bobeira porque é complicado depois para desenrolar esse problema custa não é fácil viu pessoal não é fácil você ficar preso lá na Inglaterra sabe-se lá quanto tempo outra precaução permaneçam com as portas trancadas vidros fechados porque eles podem ser violentos também com o motorista já aconteceu casos deles acabarem tirando o motorista para fora do caminhão e batendo e tudo porque eles vêm de monte de bando então eles podem ser violentos outra coisa também paleteiras que são essas caixas as paleteiras pessoal coloquem cadeado porque eles tiram as paletes e acaba se enfiando aqui dentro que é uma caixa muito grande cabe bastante gente então essas paleteiras coloquem nos cadeados outro lugar também que eles podem ficar entre entre o trator e o reboque o trator e o reboque eles podem lá em cima e aqui em cima no aerolom eles também podem ficar e já houve caso deles desligarem a mangueira do ar do caminhão para o caminhão parar para eles poderem descer porque as vezes eles se escondem ali o motorista não vê continua andando eles batem para o motorista parar o motorista não para eles arrancam a mangueira ali para travar isso pode causar um acidente gente uma coisa bem séria mesmo a partir do momento que eles estão e conseguem pular no caminhão eles estão olha é tudo ou nada é 880 eles fazem qualquer coisa para 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 o objetivo outro lugar também que eles ficam é lá atrás que também já houve um colega que deu problema deles se enfiarem ali gente é muito perigoso isso eu vou virar a câmera para mostrar para vocês olha pessoal aqui embaixo é onde guarda o pneu está vendo fica uma frestinha o da frente tem um pouquinho mais de espaço que o pneu é mais estreito que é o pneu da tração eles se enfiam nessa fresta olha lá eles se enfiam nessa frestinha aqui e o problema é que em andamento muitas vezes acontece de o corpo começar a inchar e depois eles começam a ficar presos e não conseguem sair e já aconteceu de um colega ter problema na Inglaterra porque eles estavam ali e o colega não viu e ele começou a ficar desesperado ali embaixo querendo descer foi acionada a polícia que os carros viram que tinha uma pessoa ali é os carros passavam buzinavam para ele davam um sinal para ele por acaso não foi na prima fria foi numa outra empresa e davam um sinal e estavam ali praticamente entrando na frente do caminhão e ele achando meu que coisa é essa estão querendo me assaltar o que está acontecendo até que apareceu a viatura e mandou ele encostar no que ele encostou então meu o que está acontecendo daí falaram vem aqui foram lá atrás o clandestino no caso o imigrante enfiado no pneu suplente esmagado ali porque ele já estava praticamente quase desmaiando sem forças nenhuma tiraram ele de lá e ele ainda ficou bravo com o motorista porque o motorista não parou ele falou assim meu como que eu vou parar nem sabia que tinha gente ali embaixo exatamente então tem que ter cuidado porque em qualquer buraquinho fora que em alguns casos eles cortam o teto do reboque e entram pelo teto para sair e entrar e sair tanto entrar quanto para sair o lugar mais óbvio realmente é dentro do reboque junto com a mercadoria aconteceu uma vez conosco voltamos da inglaterra chegamos numa área de serviço para fazer pausa no dia seguinte uma pausa de 24 horas no dia seguinte fomos baixar as paletes varrer o reboque daqui a pouco a gente escuta a batida no caminhão do lado no caminhão do lado não no nosso que estranho é no caminhão do lado que estranho batida será que tem gente dentro do caminhão daqui a pouco bateram de novo o Ariel foi chamar o motorista o motorista também estava fazendo uma pausa longa o motorista não sabia que eles estavam lá dentro a gente estava na França nós não íamos para a Inglaterra nós tínhamos vindo da Inglaterra e o rapaz ia descarregar o caminhão na França na saída a seguir ele estava fazendo uma pausa que era final de semana ia descarregar na segunda-feira então não tinha nada a ver com a Inglaterra eles entraram achando que o caminhão fosse virar e voltar para a Inglaterra e se deram mal o motorista chamou a polícia aquilo foi um fusoê na área de serviço os motoristas tudo vieram para gravar e tudo está ali filmando com o telefone imagina final de semana os motoristas sem fazer nada daqui a pouco acontece de ter imigrante ilegal dentro de um caminhão chegar os carros de polícia é um alvoroço e daí quando foi tirado que eles já estavam sem ar dentro do rebote quando foi tirado eles de lá eles ainda quiseram partir para cima dos motoristas que estavam gravando então eles são violentos o policial estava com um spray e jogava spray neles para eles não virem para cima do motorista porque são agressivos ainda e o rapaz estava carregado de leite em pó então eles urinaram em garrafas urinaram dentro do reboque então aquela carga estragaram foi perdida o selo foi rompido eles entraram estava com o cadeado eles conseguiram arrebentar o cadeado entraram a polícia teve que fazer a ocorrência dar um documento para ativar o seguro porque aquela carga foi perdida então é bem complicado essas coisas de imigrante é muito sério isso é muito sério então para evitar isso coloquem a tranca no reboque e não fica marcando toca evitem parar em lugares perigosos o essencial é evitar parar em lugares perigosos é isso aí e eu acho que deu para a gente estar explicando para vocês aí um pouquinho para vocês ficarem atentos principalmente quem está começando nessa vida ou tem intenção de vir para essa vida de caminhão trabalhar como motorista no internacional às vezes ainda não tem a malícia porque é novo nessa profissão para em qualquer lugar acho que na Europa é tudo tranquilo e não é perigoso não é em qualquer lugar que dá para parar tem países mais tranquilos tem países que são mais perigosos então é complicadinho é bom se cuidar e assim a gente vai encerrando esse vídeo com essas informações com um pouco da Inglaterra para vocês tchau Música 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 Mas nesse finalzinho ainda dá tempo de você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar nas redes sociais e acionar o sininho, né Pri? Exatamente, o sininho é bem importante porque assim o YouTube vai entender que você gosta dos nossos conteúdos e quando a gente postar novos vídeos, o YouTube vai mandar pra você, assim de primeira mão. Exatamente, então Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau. E um ótimo final de semana.